Viva, Ricardo, bom dia. Se a teoria valeu-se alguma coisa no futebol, podíamos dizer que o Passos seria favorito porque joga com a equipa que está em penúltimo lugar. Na prática, na segunda visão, isso quase nunca acontece. Como é que entende esta equipa de ambulâncias? Antes de mais, deixe-me saudá-lo porque sei que o período é de turbulência na imprensa e sobretudo na vossa empresa e o estar aqui connosco é um sinal de grande profissionalismo e por isso deixe-me saudá-lo por isso porque os agentes esportivos não é só quem está aqui deste lado. Vocês que também fazem o futebol porque é importante agradecer a presença e continuar o trabalho porque é um trabalho muito gratificante. Em relação à pergunta que me fez, os jogos são todos difíceis. Fora de casa, nós, e é esse um bocadinho aquilo que nós queremos daqui para a frente dar mais um input a esta equipa porque nós temos escassos 5 pontos fora de casa. É pouco. Para nós, enquanto equipa técnica, enquanto plantel, enquanto aquilo que queremos construir, uma equipa que quer andar muito mais bem colocada em 2ª Liga, tem que pontuar muito mais fora de casa. 5 pontos é curto. Independentemente de quem seja o adversário da próxima jornada, vai ter que levar connosco, nesse sentido de angariar mais pontos para sermos uma equipa muito mais capaz, também fora de portas. A equipa de Bolenses é uma equipa que já mudou de treinador, é uma equipa que subiu de divisão, também está a construir algo dentro daquilo que é o clube, porque, aliado a tudo que sabemos daquilo que o Bolenses passou, neste momento é uma equipa muito mais capaz do que no início da época, pelos ajustes que fez, por aquilo que quer, neste momento, a sua organização. É uma equipa que tem jogadores individualmente também muito interessantes, portanto, é um clube carismático até, portanto, avizinha-se um jogo difícil. O nosso momento é um momento muito melhor e vamos à cata disso que lhe acabei de dizer. E não ter se viu, no exemplo de hoje, o Santa Clara e o Nacional, equipas que se equiparam bastante, esta segunda divisão é mesmo assim. É a última jornada desta primeira volta. Pode-se fazer algum balanço daquilo que já fez um bocado na última conferência, mas poderá-se fazer algum balanço das suas expectativas, daquilo que se possa prever para esta segunda volta? Sim, as minhas expectativas é muito dentro desta lógica de evoluirmos aquilo que é o nosso jogo, evoluirmos aquilo que é a nossa mentalidade enquanto equipa, porque o jogo também está associado a uma parte mental muito importante. Eu já tenho vindo a falar disto há um par de jogos para cá, que é a turbulência da descida afetou mentalmente toda a gente e temos que reconstruir. E é essa reconstrução, é esta reconstrução também dentro do campo, porque, por vezes, enfim, nós também não podemos criar aqui um cenário de vermos o futebol, às vezes, aos quadradinhos. E o futebol é, joga-se dentro do campo, e é isso, e os resultados é dentro do campo. É essa mentalidade que nós queremos criar dentro da equipa, é esse jogo cada vez mais capaz de criarmos adversidades, e adversidades, quando me refiro, é sermos cada vez mais protagonistas dentro do nosso jogo ofensivo, cada vez mais capaz de criarmos a quantidade de oportunidades que temos vindo a criar dentro dos jogos, ser uma equipa muito mais agressiva dentro do nosso jogo defensivo, e isto tudo misturado, aliado ao trabalho da malta toda que nos apoia no dia-a-dia, sermos um clube cada vez melhor e mais competitivo ao fim de semana. Não querendo individualizar, mas, de certo modo, também individualizado um bocadinho, no último jogo, a exibição não terá sido tão vistosa como foi aquela primeira parte com o Benfica B, a nível de criações de jogo atacante, agora regressam o Matosó e o Jojó, depois do castigo, poderemos voltar a ver aquela primeira parte transformada para o jogo todo que vimos aqui contra o Benfica B? Ah, repare uma coisa, isto individualizar é um bocado castrador em relação àquilo que é a larga maioria do trabalho do grupo que temos aqui. Nós, realmente, o Matosó e o Jojó são dois jogadores que nós acreditámos muito, foram conquistando o seu espaço ao longo da época, nomeadamente até o Jojó, que muitas das vezes foi considerado patinho feio da nossa equipa, e muito daquilo que é o trabalho dele. Acabou o nosso trabalho a apoiá-lo, acabou por conquistar o seu espaço, é um jogador que nós acreditámos e evoluiu muito, assim como também o colega de posição, o Aldair, enfim, nós, neste momento, os nossos jovens jogadores, acho que não há nenhum que não esteja a evoluir neste momento, não há nenhum que, vamos ver no final da época, não seja até apetecível para outros contextos, e é nesta toada de não olharmos só ao individual, mas também, porque também faz parte do meu trabalho ajudar o clube a ter jogadores apetecíveis, porque neste momento de Passos Ferreira, e todos os clubes do futebol português, são clubes que têm que vender para se tornarem autossustentáveis, e portanto também faz parte da minha tarefa, aliado a isso, não é? Nós olhando para aquilo que é muito daquilo dos quatro jogadores que nós fomos buscar a Liga 3, e passando agora a falar daqui um bocadinho deste assunto, foram os últimos quatro marcadores dos nossos golos nos últimos dois jogos, portanto nós acertámos em cheio naquilo que é o ir buscar jogadores de qualidade a contextos inferiores, não quer dizer que sejam todos, porque às vezes há esta opinião das pessoas de que na Liga 3 e no CP todos os jogadores são de qualidade, isso é mentira, isso é mentira, existe uma série de coisas que vai muito para além disso, agora temos de estar atentos, atentos, sermos cada vez mais capazes de sermos assertivos como temos vindo a ser, dentro daquilo que eram as nossas necessidades, são jogadores que está a vista que nos têm ajudado, e muito, tanto a materializar como noutras tarefas dentro do próprio jogo, agora, são jogadores que estão a crescer, não quer dizer que muitas das vezes um jogador que saia da equipa e que volta a entrar e ande neste processo de avanços e recuos não seja um jogador útil, que não seja um jogador que esteja efetivamente a ajudar-nos, é essa paciência que temos de ter com eles, porque na realidade, os jogadores que nós tivemos aqui em Primeira Liga o ano passado, e esses jogadores que estão aqui a chegar agora, a diferença é muito tênue e às vezes é na questão mental, é no detalhe, e temos que os ajudar a crescer, mas antes disso também eles ajudarem-nos dentro do campo enquanto equipa, que isso é o mais importante. Já vi hoje uma cara nova aí no treino, o Pablo, que primeira impressão tem de jogadores, já o conhecia, com certeza, para o desejar também, tinha o conhecimento dele, o que é que ele pode vir acrescentar a esta equipa? Ora bem, é um jogador que nós conhecemos bem, é um jogador que já está cá há algum tempo, também filho de quem é, que o Pena também foi um jogador emblemático do nosso futebol, portanto, quem era aquele saia ao pai, portanto, isto para dizer que é um jogador que nós acreditámos, um jogador na nossa linha, um jogador jovem, um jogador que tem capacidade para nos ir ajudar, mas na realidade tem de conquistar o seu espaço, já disse isso no passado, o mercado de janeiro tem muito a ver com isso, que é quem chegar tem de tentar arranjar o seu espaço e ajudar a equipa que é aquilo que é o mais importante. Obrigado.